Olá, você que mora no bairro Caranã ou bairros próximos, saiba que amanhã haverá atendimento especializado em saúde. A ação será realizada a partir das 8 horas na escola Hitler de Lucena, localizada na rua Sol Nascente. Serão oferecidas consultas, exames e outros procedimentos na área de saúde, além de uma farmácia básica com vários medicamentos à disposição daqueles que tiverem prescrição médica. Mais informações você acompanha a qualquer momento. Até mais!